Você já se sentiu como se estivesse carregando um peso emocional insuportável, sem saber como se livrar dele? Imagine agora que você possui um guia transformador, um mapa que pode iluminar seu caminho e oferecer a cura emocional que você tanto anseia. Olá, querido amigo! É um prazer ter você aqui hoje. Estamos prestes a embarcar em uma jornada poderosa para encontrar a cura emocional e a renovação que você merece. Este vídeo não é apenas uma oração, é um convite para descobrir como liberar suas dores internas e abraçar uma nova perspectiva de vida. Pense por um momento. E se esta oração pudesse ser a chave para desbloquear um estado de paz interior que você nunca experimentou antes. Ao longo desta experiência, você será guiado por palavras de esperança e força, ajudando a restaurar sua tranquilidade e confiança. Se você está pronto para transformar sua vida e deixar para trás as amarras da dor emocional, inscreva-se no canal agora mesmo, dê um like e ative as notificações para receber mais conteúdos que podem mudar sua vida. Prepare-se para uma transformação profunda e significativa. Vamos começar essa jornada de cura emocional juntos e descobrir como a oração pode ser a chave para uma renovação verdadeira. Senhor Deus, em nome de Jesus, nos voltamos a Ti Senhor neste momento de oração, clamando por uma profunda cura emocional e restabelecimento espiritual. Reconhecemos que Tu és o Deus de toda cura e consolação. Pedimos que, com Tua infinita misericórdia, toques nossos corações e almas, trazendo alívio para as feridas emocionais que carregamos. Em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3, somos lembrados. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação. Que Tua consolação divina penetre em cada aspecto de nossas vidas, trazendo renovação e paz. Nós Te adoramos, Senhor, por seres a fonte de toda paz e conforto. Sabemos que Tu compreendes as dores e os sofrimentos de cada um de nós. Em Salmos, capítulo 147, versículo 3, está escrito. Eleçara os quebrantados de coração e cura as suas feridas. Que essa promessa se realize de maneira poderosa, trazendo alívio e restauração a todos os que buscam Tua presença. Pai Celestial, louvamos Teu nome pela Tua bondade infinita. Declaramos que, pela Tua graça, somos curados e restaurados. Tu és o Deus que transforma a tristeza em alegria e a dor em paz. Em Isaías, capítulo 41, versículo 10, encontramos a Tua promessa. Não temas, pois eu sou contigo, não te assombres, pois eu sou o Teu Deus. Eu Te fortalecerei, e Te ajudarei, e Te sustentarei com a destra da minha justiça. Que cada um de nós experimente essa força e suporte divinos, trazendo restabelecimento em todas as áreas de nossas vidas. Gostaria de compartilhar um testemunho de Maria, uma irmã em Cristo que experimentou um milagre de cura emocional. Durante anos, Maria lutou com um profundo sentimento de tristeza e desamparo, que afetava seu bem-estar diário. Ela buscou ajuda médica e emocional, mas a verdadeira transformação começou quando ela se entregou totalmente a Deus em oração. Em um momento de profunda entrega, ela sentiu a presença de Deus de maneira tangível, trazendo uma paz que excede todo entendimento. Sua transformação foi completa, e ela agora vive uma vida cheia de alegria e propósito, testificando do poder restaurador de Deus em sua vida. Reafirmamos nossa confiança em Tua promessa de restauração. Que todas as correntes emocionais sejam quebradas e que a verdadeira liberdade, que vem somente de Ti Senhor, nos envolva completamente. Em Filipenses, capítulo 4, versículo 7, é-nos prometido. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Que essa paz, que só Tu podes oferecer, reine em nossos corações e mentes, trazendo verdadeira serenidade e renovação. Obrigado, Senhor, por ouvires nossas súplicas e por Teu amor constante e incondicional. Convidamos nossos espectadores a compartilhar suas próprias experiências de cura, e a deixar suas solicitações de oração nos comentários. Queridos irmãos e irmãs, hoje queremos compartilhar uma história inspiradora de cura e libertação que testemunha o poder transformador de Deus. Conheçam a história de Carla, uma mulher que experimentou uma profunda transformação emocional e espiritual através da oração e da intervenção divina. Carla cresceu em um ambiente desafiador, marcado por traumas e dificuldades emocionais. Desde jovem, ela carregava feridas profundas que impactavam sua vida diária. A tristeza, a ansiedade e o medo eram constantes companheiros em sua jornada. Carla tentou diversas abordagens para lidar com seu sofrimento, incluindo terapia e suporte emocional, mas o verdadeiro alívio parecia sempre fora de alcance. Foi somente quando Carla começou a buscar a Deus com um coração sincero que a verdadeira transformação começou. Em sua busca por cura, ela se dedicou à oração fervorosa e ao estudo das Escrituras. Durante esse tempo de oração intensa, Carla encontrou conforto em Salmos 34, versículo 18, que diz Perto está o Senhor dos que tem o coração quebrantado e salvo os de espírito abatido. Esse versículo tornou-se uma âncora para Carla, lembrando-a constantemente do amor e da proximidade de Deus, mesmo nas suas maiores angústias. Carla testemunhou que, através da oração, Deus começou a trabalhar poderosamente em sua vida. Em um momento de profunda oração, ela experimentou uma sensação de paz que excedia todo entendimento, como prometido em Filipenses, capítulo 4, versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Esse encontro com a paz divina foi um marco crucial na sua jornada de cura. Além disso, Carla encontrou força em Isaías, capítulo 43, versículo 2, que declara Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão, quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Essa promessa deu a Carla a coragem necessária para enfrentar e superar os traumas passados. A presença constante de Deus a acompanhou em cada passo de sua caminhada, trazendo-lhe uma libertação completa dos medos e inseguranças que a atormentavam. Hoje, Carla é um testemunho vivo do poder restaurador de Deus. Ela vive com uma nova perspectiva e uma renovada esperança, compartilhando seu testemunho com outros, encorajando-os a buscar a cura emocional através da oração e da confiança em Deus. Sua história nos lembra que, não importa o quão profundas sejam nossas feridas, Deus tem o poder de curar e restaurar. Agradecemos a Deus por sua misericórdia e poder em nossas vidas. Convidamos você a refletir sobre a história de Carla e considerar como a oração e a presença de Deus podem trazer cura para a sua própria vida. Se você está buscando libertação e restauração, compartilhe sua experiência conosco nos comentários e deixe seus pedidos de oração. Estamos aqui para apoiar você, em sua jornada espiritual. Amados irmãos e irmãs, nesta parte de nossa jornada de oração e reflexão, vamos nos aprofundar na poderosa passagem de Salmo 147, versículo 3. Sarar os quebrantados de coração e ligar-lhes as feridas. Este versículo é uma expressão clara da promessa de Deus para com todos aqueles que estão em dor e sofrimento emocional. O Salmo 147 é um cântico de louvor que exalta a grandeza e a bondade de Deus. Quando lemos Salmo 147, versículo 3, somos lembrados de que Deus não é apenas um Criador distante, mas um Pai amoroso e próximo, profundamente interessado em nosso bem-estar emocional e espiritual. Ele não apenas nos observa à distância, mas se aproxima de nós em nossos momentos de fraqueza e dor. Este versículo nos assegura que Deus é especialista em curar corações quebrantados. Se você está passando por um período de tristeza, dor ou solidão, saiba que Deus está aqui para curar suas feridas emocionais. Ele entende a profundidade de suas dores e se compromete a restaurar a plenitude em sua vida. Salmo 147, versículo 3 é um lembrete poderoso de que não precisamos carregar nossos fardos sozinhos. Deus está disponível para nos oferecer o alívio que tanto precisamos. Quando refletimos sobre a frase Sarar os quebrantados de coração, entendemos que Deus deseja nos trazer cura não apenas em um nível superficial, mas nas áreas mais profundas de nossas emoções e experiências. Nossos corações, muitas vezes feridos por traumas, perdas e injustiças, podem ser restaurados através do toque de Deus. Esta restauração pode não ocorrer de imediato, mas Deus promete que Ele está trabalhando em nós, ligando nossas feridas e nos curando com sua graça infinita. É importante reconhecer que a cura emocional é um processo. Assim como uma ferida física pode levar tempo para cicatrizar, nossos corações também precisam de tempo para se recuperar. Mas a boa notícia é que Deus está conosco a cada passo do caminho. Ele nos oferece suporte constante e um amor que nunca falha. Em nossa jornada espiritual, podemos buscar a Deus com confiança, sabendo que Ele está empenhado em sarar nossas feridas emocionais. Em Isaías, capítulo 61, versículo 1, encontramos uma declaração semelhante. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração. Esta passagem reforça a promessa de que Deus está plenamente comprometido em nos curar e restaurar. Enquanto buscamos a cura emocional, podemos nos envolver em oração e meditação, pedindo a Deus que nos ajude a liberar o passado e a nos abrir para a cura e renovação. A presença constante de Deus em nossa vida é um conforto imenso, e Ele está sempre pronto para nos receber com braços abertos e um coração cheio de amor. Querido espectador, se você está lutando com feridas emocionais, lembre-se de que Deus está com você. Ele é o curador dos corações quebrantados e está pronto para ligar suas feridas. Confie nele e permita que seu poder restaurador trabalhe em sua vida. Compartilhe nos comentários como você tem experimentado a cura de Deus em sua vida ou se há áreas em que precisa de oração. Estamos aqui para apoiar você e orar junto com você. Queridos irmãos e irmãs, hoje vamos mergulhar na metáfora transformadora que compara a cura emocional à revitalização de um jardim seco. Imagine, por um instante, um jardim que esteve à mercê do tempo, ressecado e sem vida. As plantas estão murchas, e o solo, duro e árido. Cada canto do jardim parece refletir um estado de desolação, assim como um coração ferido e desgastado. Agora, visualize a transformação desse jardim. A chegada das chuvas, suaves e constantes, começa a mudar a paisagem. A água, tão vital e essencial, penetra o solo seco, trazendo frescor e vitalidade. Esse processo é semelhante ao que acontece em nossas vidas quando somos tocados pelo amor de Deus. Assim como o jardim se revitaliza com a chuva, nosso coração encontra renovação e cura quando é irrigado pela graça divina. Jeremias, capítulo 31 Versículo 25 afirma Porque satisfarei a alma cansada e a toda a alma abatida darei abundância. Este versículo reflete a promessa divina de que Deus proporciona alívio e renovação aos corações cansados e abatidos. O amor de Deus age como uma chuva restauradora. Ele penetra nas áreas mais profundas da nossa existência, onde a dor e a tristeza se acumularam ao longo do tempo. Cada gota de amor divino dissolve a aridez emocional e renova a nossa esperança. Assim como as plantas brotam e florescem após a chuva, nosso coração começa a se abrir para novas possibilidades e esperanças quando somos tocados pela bondade de Deus. Em Isaías, capítulo 58, versículo 11, lemos Este versículo reforça a ideia de que Deus não apenas restaura nossa alma, mas também nos fortalece, permitindo-nos prosperar mesmo em momentos de seca emocional. À medida que o jardim recebe mais água e cuidado, as sementes enterradas no solo árido começam a germinar. Pequenos brotos de vida surgem e, eventualmente, o jardim se transforma em um espaço vibrante e cheio de cores. Da mesma forma, nosso coração, quando nutrido pelo amor e pela graça de Deus, começa a florescer com frutos de paz, alegria e esperança. Gálatas, capítulo 5, versículo 22 nos lembra dos frutos do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé. A cura emocional é um processo contínuo e gradual. Assim como um jardim não se transforma da noite para o dia, a recuperação do coração também leva tempo. Deus, em sua infinita paciência e amor, trabalha em nossas vidas de maneira gradual e cuidadosa. O amor de Ele é a água que rega nosso jardim interior, transformando a seca emocional em um florescimento radiante. Queridos irmãos e irmãs, se você se sente como um jardim seco, lembre-se de que Deus está pronto para irrigar sua vida com seu amor e graça. Ele é o jardineiro divino que cuida de cada detalhe, restaurando e renovando-o com uma dedicação imensurável. Confie nele para trazer a cura e o crescimento que você precisa. Permita que o amor de Deus penetre e transforme seu coração, fazendo-o florescer e prosperar. Compartilhe nos comentários como você tem experimentado a restauração emocional e espiritual em sua vida. Estamos aqui para apoiar você em sua jornada de cura e crescimento. Querido Deus, Vivemos tempos desafiadores, onde a dor e o sofrimento emocional estão presentes em muitos aspectos de nossas vidas. Nestes períodos de crise, é fácil sentir-se sobrecarregado e desamparado. No entanto, confiamos em teu poder restaurador e na tua promessa de cura, que nos oferece conforto mesmo nos momentos mais sombrios. Em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3, está escrito. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das Misericórdias e Deus de toda a consolação. Este versículo nos lembra que, independentemente das nossas circunstâncias, tu és a fonte de todo consolo e alívio. Atualmente, enfrentamos pressões econômicas, desafios pessoais e um ambiente social muitas vezes incerto. Em meio a essas adversidades, é essencial lembrar que tua presença é constante e tua capacidade de cura é ilimitada. Em Salmo 34, versículo 17, lemos. Os justos clamam, e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Cada clamor que fazemos é ouvido por ti, Senhor, e em cada pedido de ajuda, tu respondes com tua paz e restauração. Considerando a situação atual, que pode gerar sentimentos de desespero e confusão, o poder restaurador de Deus torna-se ainda mais evidente. Gostaria de compartilhar o testemunho de Ana, uma mulher que enfrentou um período de extrema tristeza após a perda de um ente querido. Ana sentiu-se esmagada pelo luto e pelas responsabilidades que pesavam sobre seus ombros. No entanto, ao se voltar para a oração e a meditação na palavra de Deus, ela encontrou consolo profundo e renovação. Em suas palavras. Foi na oração e na leitura das escrituras que encontrei um refúgio. As promessas de Deus me deram força para enfrentar cada dia, e gradualmente, o peso do luto começou a diminuir. A paz que senti era algo que eu não podia encontrar em nenhum outro lugar. Essa experiência é um poderoso testemunho de como oração pode trazer cura emocional e transformação, mesmo em meio às dificuldades mais intensas. Em Mateus 11, versículo 28, Jesus nos faz um convite especial. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aceitamos esse convite com corações abertos, pedindo que tu nos alivies de nossas preocupações e ansiedades, e nos concedas renovação profunda. Que possamos entregar a ti, Senhor, todas as nossas preocupações, sabendo que em tua presença encontramos paz e restauração. Reconhecemos que, em meio às adversidades, tua graça é suficiente para nos sustentar e tua força é perfeita em nossa fraqueza. Em 2 Coríntios 12, versículo 9, Paulo nos lembra. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ao entregarmos nossas fraquezas e lutas a ti, Senhor, experimentamos o teu poder em ação e vemos a tua cura manifestada em nossas vidas. Que esta oração seja um farol de esperança e um guia para todos que buscam conforto e restauração, em tempos de dor e sofrimento emocional. Ao nos voltarmos para ti, Senhor, encontramos o alívio e a renovação que somente tu podes proporcionar. Em tua misericórdia infinita, renovamos nossa confiança em ti, Senhor, e em teu poder restaurador. Amado Pai Celestial, Nesta busca pela cura emocional, pedimos que tu continues a nos envolver com teu amor infinito e nos guies para a restauração completa de nossos corações. Em Isaías 53, versículo 5, encontramos a promessa de cura e libertação. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pesaduras fomos sarados. Este versículo nos lembra que, através do sacrifício de Cristo, temos acesso a uma cura profunda e duradoura para nossas feridas emocionais. Neste momento, colocamos diante de ti, Senhor, todas as nossas angústias e dores, confiando que tu és o médico dos médicos, capaz de restaurar completamente o que está quebrado. Em Salmo 147, versículo 3, encontramos a certeza de que sarar os quebrantados de coração e ligar-lhes as feridas. Assim como tu curaste os corações dos justos no passado, pedimos que tu também cures os nossos corações hoje. Que cada área de sofrimento e cada ferida emocional seja tocada por teu poder curador e transformador. Peço que tu infundas em nossos corações uma nova paz que ultrapassa todo entendimento. Em Filipenses 4, versículo 7, a palavra nos assegura. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Que esta paz divina, que vai além das nossas compreensões humanas, preencha nossas vidas e nos envolva com uma tranquilidade renovada. Que possamos experimentar a alegria e a serenidade que vem de uma conexão profunda com tua presença e amor. Neste momento de oração, renovamos nossa fé em teu poder restaurador e pedimos que tu continues a trabalhar em nossos corações, trazendo à tona uma nova esperança e um espírito revigorado. Que a transformação emocional que buscamos seja completa, e que a alegria renovada que só tu podes proporcionar, seja uma realidade em nossas vidas. Em Romanos 15, versículo 13, encontramos uma poderosa bênção. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela potência do Espírito Santo. Que esta bênção se manifeste em nossos corações e vidas, permitindo-nos viver com renovada confiança e alegria. Amém.